Olá, sou Luisa Lampreia, tenho 38 anos e a nossa ideia foi fazer um gelado com sabor a pastel de nata. É um gelado que tenta recriar o sabor do verdadeiro doce pastel de nata, é feito com o creme do pastel de nata e é servido com a base da massa folhada do pastel de nata. Recriamos um produto português que toda a gente conhece e toda a gente gosta, em gelado, daí a sua aceitação como sendo um dos sabores mais vendidos hoje em dia pela Artisani. A Artisani é uma empresa que produz gelados com muita qualidade, são feitos todos os dias, com produtos naturais, não temos conservantes nem decorantes. Temos a preocupação de lançar uma novidade em sabor de 15 em 15 dias. Quando começamos com este ritmo de inovação tentamos encontrar temas e, portanto, o primeiro tema que nos surgiu foi vamos recriar as principais sobremesas tradicionais em gelado e esses sabores têm tido imenso sucesso. As pessoas estão habituadas a encontrarem cebolas noutros formatos e ficam completamente surpreendidas quando conseguem sentir o mesmo sabor, mas em gelado. Quando começámos a fazer a receita do pastel de nata, quisemos fazer com a melhor receita possível, tanto do creme como da massa. Nós somos especialistas em gelados e fomos procurar alguém especialista em pastel de nata. Eu conhecia bem o Hotel Palácio e sou amigo da administração e os diretores do Hotel Palácio, lembrando-lhes de propor este casamento. Sugeri que o Hotel Palácio fornecesse as bases folhadas, que eles aceitaram de logo de início, e que a Luísa estudasse e se dedicasse a produzir um gelado com o sabor de pastel de nata, apoiando-se inclusivamente nas receitas que eles também forneceram. O nosso pastel de nata era conhecido, era, agora tem uma projeção muito maior ligada ao gelado artesânico, porque nós não temos uma loja aberta ao público, temos um hotel onde as pessoas vêm cá e consomem cá dentro. Eu sempre tive na minha família os gelados, o meu pai tinha restaurantes e fazia produção própria de gelados. Eu fiz o curso de gestão e trabalhei em auditoria e trabalhei na área financeira de algumas empresas. E essa experiência ajudou-me a ter as bases para criar mais tarde o meu próprio negócio. Atualmente faço a gestão da empresa da artesânia, mas também faço os gelados, que é o seu produto principal. Portanto, consigo aliar o melhor dos dois mundos. E aquilo que me dá realmente gozo é fazer os sabores e fazer os gelados novos da artesânia. Porque em algum lugar é sempre frio. Este programa tem o apoio de REN. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. E de Cical, na origem de uma grande ideia.